No top de 5 segundos, a hora do moção Alô? Alô? Diga aí, ô burro sem rabo Burro sem rabo é a p*** da tua mãe, aquela rap*** safada Que o p*** dela tá exposto pra todo mundo, viu, cabra safado Tripulação, fuleiragem autorizada Moção! Fala a boca que o programa vai começar! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Tudo de novo! O céu está no ar! Beche no programa altamente, uma românia bagasseira tá entrando no ar! Com a alegria no coração, eu ando ligado no programa no mução Eita bichinha! Puleirão! 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 É tudo no seu redim! Já sabe que é participar, que é gravar pergunta! Vai no meu WhatsApp, é oito cinco! Nove nove oito quatro meia nove meia nove! Meia nove duas vezes! Programa Altamente Marromeno lotado de pegadinha, participação de ouvido e vários quadros! Cê não pode perder! Hoje cês vão descobrir por que letra de médico é tão feia! É que hoje vamos acompanhar uma painha da banda de rock Fimosa e mental! E o diretor do Detran vai falar hoje no programa sobre a multa pra quem der banana pra covó a macaco de carro! Depilação Total! Quem vive mais duro é acelariado depois do dia quinze ou a língua de velho com viagra? Hein? Com certeza! Sem dúvida! Língua de velho com viagra! Aí não tem pra ninguém, meu filho! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Levanta aí! Onde é que a gente vai depilar a caniça? É, nas aquicilhas! Muito bem! Peraí, só um pouquinho, peraí! Tô precisando! Agora o outro aqui! Agora o outro aqui! Peraí, peraí, peraí! Pô, tem agora o suvaco do meio! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Ele era um cara traquino, malvado, né? Aí foi se desenvolvendo, foi pra cidade grande Convidaram ele pra ser locutor de loja Aí começou o locutor de loja Vendendo roupa, essas coisas, acessórios, né? Você para só três e noventa e nove em portada é grátis Vem pra cá! Depois ele foi trabalhar numa fábrica Numa fábrica de sores, né? Depois ele foi ser enfermeiro Casou, casou com uma mulher, tem dois filhos Dois filhos Depois a mulher fez dele corno Aí continua a vida Hoje ele tá um cara de bem de vida aí Por Trás da Fama Mãe, começando, começando de com força É o seguinte Vou logo ligando mamãe, a medida é toda É o seguinte É o seguinte Eu vou dizer que vou colocar umas almas Exato, homem Pra visitar a casa delas As almas não tem o que fazer Ninguém atende as almas Ninguém vê as bifinhas Elas são invisíveis Ah, aí vai lá por trás Pega ela Nessa jornada Existe saiba Homem, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Alô Atenção Não é muito esquecida A senhora tem medo das almas? Não, eu tenho respeito demais pelas almas Ah, que pessoas assim que elas estão precisando Dona Evonuzi, a senhora permite que elas assim passem na casa da senhora a noite Só pra lhe fazer uma visita? Não Hum Eu quero que venha aqui Jesus Hum A alma fique A alma fique no lugar que Deus determinou pra ela Hum Agora Jesus e a Virgem Maria podem vir em qualquer uma hora aqui Mas a alma não Mas Dona Evonuzi, tem duas almas aqui que foram muito com a cara da senhora Elas podem ir aí hoje? Não, pode deixar pra lá, eu quero nada Mas elas queriam muito pra ir, porque elas estão assim sem topar um dia à noite, entendeu? Então, tem, tem, cada alma quando morre tem o seu lugar determinado e Jesus manda pro seu lugar Hum Jesus disse, não invocai os mortos, é um pecado que nunca serve nenhum perdoado Nem neste mundo, nem no outro Amém Jesus pede, o próprio Jesus pediu, não invocai as almas Hum Quero não, pode ficar com as suas almas pra lá Mas Dona Evonuzi, elas são almas peinadas Quero não Ah, pra não ter confusão Dona Evonuzi, eu vou mandar um casal de almas já idoso já Ah, tá entendendo? Não, nem mande que eu não aceito, nem mande Por favor, Dona Evonuzi, concorde Ah, não quero não, por favor, também não quero não Nem mande pra cá não Mas a senhora não faz uma oração de todo o coração que o seu sonho era receber uma visita de uma alma na sua casa? Eu? Sim Nunca na minha vida, eu nunca, então é alguém que tá usando o meu nome Mas Dona Evonuzi, já que a senhora não quer uma alma, deixa eu mandar um tarado em carne e osso visitar a senhora Vai mandar quem? Um tarado pra dormir no seu quarto No seu É, respeito viu No seu, quem quer respeito dá respeito Eu não tenho tempo pra discutir a minha religião é com Jesus e acabou Começando que a alma tá o tarado Viu, Jenny? Mamãe, há diferença entre a alma e o tarado? É que a alma é uma coisa invisível, né? É, é inacreditável É, é inacreditável Eu sei, mas não vou, não vou, não vou, não vou, não Mamãe, depois passa teu endereço pra as almas que tão vagando por aqui pra lá Ei, tu sabia que não, Deus me livre, tu sabia que não Alô? Alô, Júnior? Sou eu Opa, Júnior, eu tava falando aí com Dona Evonuzi, receba a alma de um tarado que a gente tá mandando aí, receba de porta aberta Ô homem, vá procurar o que fazer, rapaz, deixa a perrear o povo, rapaz Mas é uma alma Que negócio de alma, meu filho Mas é uma pelada Vai procurar o que fazer Diga ali pra casa do povo Criando o sustento do povo, rapaz Eu vou mandar uma alma ali, dá um susto, na hora que você que vai urinando E é? É Você pode mandar ninguém, você manda ninguém na sua vida, vai mandar ganjar, mano Oi? Que conversa é essa? Eu mando assim Ô, então não tenha vergonha Vou mandar uma alma entrar dentro do seu corpo, viu? Tenha vergonha, vai procurar o que fazer, rapaz E a alma tá mandando você procurar o que fazer, viu? Tá atrás de macho, é? É, eu sou homem, viu? Tá atrás de macho, você é um viado serregonha, seu curro enxafado Eu sou homem Viu? Viu serregonha É, a alma diz que não visita mais você, que vocês são muito fedorantes Vai procurar lavagem de roupa, rapaz, você não tem o que fazer, não Toma serregonha na cara E você toma um banho Régonha 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 Da sua mulher Régonha Régonha Emersão Régonha 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 Eu vou dar agora... Papai da Vita aí, papai! Pede sangue se eu tomo um drink, papai! Alô? Chama na grande! Chama na grande, papai! Olha, eu entendi que eu sou meio louco! Papai, fica assim, bota os dedos no chuveiro, capuz de algodão, bota pra cá! Papai, tu é rir! Tá muito certinho! Tá mesmo, cara! Isso aí, vai lá! Alô? Alô? Diga! Alô? 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 Opa! Diga! Quem fala aí? Quem tá falando? É quem? Quem tá falando? Fale aqui pra entender que eu sou meio louco! Aqui é de Vitu! É! É! E é? É! Tá certo! Diga! Tô levando a vida, Zé! E você, como vai? Eu vou bem! Ah, então é meu prazer! Com quem eu tô falando? E as coisas lá, tudo boas? Tudo bom! Com quem eu tô falando? E você, tá bom mesmo? Tá bom! Mas aí tá tudo bom! Tá tudo bom! Quem é que tá falando? Aqui tá tudo em ordem! Ah! Tudo bom! Hum! Quem tá falando? Davi! Quem é o senhor? E é? Quem é o senhor? Morreu! Ah! Quando? Quem é que tá falando? Quando? Hã? Meus presos! Quem é que tá falando? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia! Hã? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia! Sim! Tá bom! Com quem eu tô falando? Com a mulher de Vitu! Quem é que tá aí no telefone? O senhor quer falar com o Boré? Fale aqui pra entender que eu sou meio-vouco! Diga! Vá pra Baixa da Égua com essa conversa! Vá você, seu cuno! Você é vergonha! Davi! Alô? Diga! Falar com quem? Quem é que tá aí no telefone? Você, filho de curto! Vem deus, filho de curto! Isso é conversa! Vá pra Baixa da Égua com essa conversa! É que tu liga pra tua mãe, filho de rap**a! É das isso? Ligação, becha da porra essa, viado beijo! Não, essa conversa não tá certa, não! Uma becha do c*****! Tripulação, fuleiragem autorizada! Interpretação de sonhos do Moção! Moção, eu sonhei que entrava um bicho cabeludo no meu quarto e carregava a minha mulher. Moção me disse que bicho é esse? Ele saia com ela nos braços, beijando na boca dela. Tu acha que isso é um macaco? Era não, mago véi! Esse bicho cabeludo que chupava os beiços da sua mulher era o ator Tony Ramos! Sorte sua que vai ser corno do ator famoso! Interpretação de sonhos do Moção! Trava! 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 Trava a língua! Aiara garra yha maha shoulder joe ds马, jararacuara! Ayaere... ahcera Мне... Yara wanna... Ahcera... No. Ayara... Aya Né? Taiara garra yamarrarrararaja nararacoara! Estar Errado Gago. Trava 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 a língua Na maior audiência do Brasil Falei que agora mais uma vez Não para aqui com força Falei que agora pra Aurora Olha a hora, dona Aurora Falei que empurrar com a briga É o seguinte, eu vou dizer Seu momento da audiência A gente vai botar os apresentadores de calcinha Será hein Ela é conhecida como papagaio novo Será hein Homem Falei bosta Alô Oi Aurora, tudo bom? Tudo Dona Aurora, a gente tá aqui da censura E a gente tá ligando pra saber O que a senhora acha dessa nova regra Que vai permitir Que os apresentadores façam Os programas até pelados Pra aumentar a audiência A senhora acha isso certo? Não, eu acho Uma coisa errada Você acha que prejudica? Prejudica tudo É que um apresentador Uma apresentadora Fazer um programa Pelado Pelado É, tá desmoralizando É, é, é Porque dá mau exemplo, né? Ah Dá mau exemplo As crianças Ah E Fica uma coisa É, ridícula Mas dona Aurora, qual A senhora acha que a senhora acha que fica ridícula? O apresentador Pelado Fazendo apresentação, né? Mas qual é o apresentador que a senhora mais assiste? O que eu mais assisto, eu só gosto de assistir mais Silvio Santo Eliana Ah, mas a senhora é doida por Silvio Santo, né? É, mais pelado não É, é muito bem bonito Mas dona Aurora, qual é a roupa que a senhora acha que ficava melhor neles? Qual roupa? É, qual seria a roupa ideal? Para um apresentador, uma roupa adequada, uma roupa de, 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 é Que seja uma roupa Hum Uma bermuda, é, é Silvio Santo, poder de bermuda, né? É, mais pelado não É, na parte de cima botaria alguma coisa? Pode ser, camiseta, mas uma camisa polo, assim Uma roupa assim, né? Ah Uma calça jeans, que é, todo mundo usa Pois dona Aurora, muito obrigado pela sua participação E eu vou falar até com o Lombona Para no final do jornal eu dizer assim Boa noite, papagaio novo Então você vai tomar no c***, seu fresco É isso, papagaio novo Papagaio novo, cara, tá animado Papagaio novo, diz aí Exatamente, ela sabe como Você concorda que tem que ser bermuda e camisa polo? Eu não concordo com isso, porque fica muito sem graça ser estilo Um apresentador Estilo, qual seria? Eu não vou ligar de novo, não Liga, 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 liga Tem juízo, caramba? Tem juízo? Não, essa mulher é doente mental A camisa polo Alô? Ah, você devia me respeitar, viu? É, apoio era para você respeitar também, viu? Ah, eu trabalho na Globo, viu? Sim, apoio pronto, apoio para você trabalhar na Globo, você... Você devia ter respeito também, você não está me desrespeitando? Me respeita agora, eu trabalho no SBT. É, no SBT mesmo aqui é bom mesmo, para você se orientar e ter vergonha na sua cara, viu? E não liga mais aqui para recorrer não, se eu bato você para cheirar a coca de Rodrigo Fábio. Vai cheirar no seu... Vai tomar no seu... Você está precisando de um fresco bem aí com você. Ah, eu sou homem, viu? É fresco com você, fresco e se você for casado, sua mulher é uma... Pronto. Ah, minha mulher é direita. E é? Apoio para você ter uma mulher direita e ser um homem de respeito, você precisava respeitar seu cachorro. Eu não estou respeitando o papagaio novo. Vai tomar no... Vai tomar no... Você quer um... A do jumento bem grande, não estou... E não tira a roupa para mim não, que eu sou casado. É casado? Apoio é com ela mesmo que eu quero falar. Bota sua mulher para falar com ela, seu fresco, seu viado. Ela diz que não fala com o papagaio novo não. Vai tomar no... Não tem, meu louro. Olha o papagaio novo pegou, ah! Será aí? É horrível. Será, mas eu só tenho uma coisa a dizer. Nigelino! Eu não vou vir aqui de novo, não, vou não. Mãe, a senhora já observou que quando estão esculhambando o seu filho, as palavras mais citadas é a senhora e o jumento? A senhora se prepara. Homem, homem, homem. Alô? Ei, se você diz que quer ver o papagaio novo, sem roupa. Como é que é, homem? Ô, família, diga a hora que não liga mais pra cá, não, que não tem mais vaga pra ela, não, viu? Quem fica ligando pra esse prazo, ficando até falando maconha, meu irmão? Oi? Hoje é o que a gente tá falando, paga de ser otário, seu prego safado. Oxe! Ô, velho, fala embaixo, viu? Que fala embaixo o quê, rapaz? Ninguém liga pra tua casa, pra tua mulher, pra ninguém, rapaz. Aprende a respeitar uma casa de família, rapaz. Ah! Paga de ser que tu sou o quê? Olha, minha mulher tá dizendo que vocês tão ligando pra ela, viu? Venha, venha, traga a sua mulher pra ela provar que tá telefonando pra aí. Ninguém é um pra te atrasar pra sua mulher, rapaz. Sabe você que você é o quê? Eu sou o macho, eu sou a mãe, procura muito tempo. Vai procurar macho pra tua mãe e pra tua mulher, fila da p***. Oxe! É isso, eu sou o que eu... Ô, bicho de abo! É isso, eu sou o que eu... Vigazinha do Munção, Munção! Fala, Doutor! Munção, meu marido, toda vez que eu chego do trabalho, fica se coçando o tempo todinho. Eu acho isso tão chato. Minha príncipa, já ele não acha, não. Ele tem certeza que é chato. Por isso que ele fica se coçando com o caque de telha em tempo de arrancar os couro. O bichinho pode ser chato. Mas coceirinha é boa que sua peste. As frases mais ouvidas antes de você morrer. Ei, ei, ei! Chama aquele pistoleiro de corno e sai correndo. Ei! Ei, corno! Tô pegando tua mulher. Ele morreu, 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 ele morreu. Mais uma pegadinha, lembrando que você pode também. Pegar aqui com força, olha o coço, a popa. Exato, homem. Tchau, homem. Alô? Alô, eu gostaria de falar com Isabel. É ela. Tô falando com quem? Eu sou credeirista, Isabel. Tu que não quer a casal, era? Não, eu... Não tá lembrada não dos gatos que você encomendou? Eu não sei com vocês desse gato, não. Mas você vai querer quantos? Eu não quero, não. Mas você encomenda e depois não quer. Eu não encomendei gato a ninguém, não. Encomendou a mim, sim. Não. Aí você já tá com brincadeira comigo. Não, senhor. Você falou comigo. Aonde foi que eu falei? Vamos ver, a senhora tá dizendo... Ai, vamos parar a conversa. Você vai querer quantos, afinal? Eu não quero, não. Ah, se for problema de dinheiro, eu deixo aí. Quando eu venho de novo, eu pego. Né? Mas você encomendou, agora não quer nem pagar. Pode ter sido outro, eu mesmo não. Mas Isabel, você não quer por causa de quê? Diga aí. Porque eu não quero, eu não encomendei gato a ninguém. E tu achando é que a senhora não quer pagar os gatos, né? Respeite, viu? Respeite eu. Se quiser respeite, me respeite. Ai, meu vivo diz que venda de gato, as pessoas encomendam e depois nunca mais. Encomendei gato a ninguém, que eu não tenho pra que querer gato. Você encomendou pra mim. Não, aonde foi que eu encomendei esses gatos? Você encomendou esses gatos pra matar um rato aqui na sua casa. É, encomendei gato a ninguém. Encomendou, dizia, só os gatos que era pra fazer uma sopa, parece, com a cabeça dos gatos. Você não é besta não, seu caba fila da p***. Eu sou um vendedor. Você é um cachorro. Que cachorro? É gato que eu vendo. Já retiro daqui, não telefone mais nem pra aqui, senão eu vou chamar já a polícia, vou desmandá-lo dar uma pisa. O que eu encomendou eu sou gato aqui hoje. Você quer aqui esse negócio com gato, caba fila da p***? Vai com meus gatos! O fenômeno está no ar! Moção, responde! Moção, você tem inveja de alguém? Só dos pombo! Que obro na cabeça de todo mundo! Moção, você dá descarga em banheiro de lanchonete? Dou! Porque a mão que limpa a privada é a mesma que faz o seu lanche. Pense nos colifórmios! Moção, responde! Receitas caseiras No Receitas caseiras de hoje, Carniça vai nos ensinar o que é bom para excesso de peso. Tem um remédio que tira o excesso de peso, é você tomar vitamina B12. B12? Tem que comer comidas vegetarianas. Tem algum exercício para fazer? Fazer carreira e pular muro. Pular muro? Que é bom para perder peso, porque o muro é alto, dois metros, um metro e meio. Você faz, é que é para perder peso, você faz carreira e pá, pula. É para perder o excesso de peso, aquilo está perdendo os pesos, as gorduras. Tem algum perigo nesse exercício? É, tem um perigo de cair errado no barco e quebrar o pescoço, a perna, um braço. Receitas caseiras E o Brasil para a maior audiência do país! Lembrando, você pode mandar também o meu zap zap, botar no grupo, mandar uns vídeos, é fullerage. É o oito cinco... Nove e meia, dois e meia, três, três, sete e quatro. E agora, nessa maior audiência, eu vou ligar. Bora, bora, bora. Seguinte, eu vou ligar para a Joelma. Joelma. O nome da minha sobrinha. Eu vou dizer, para acabar com o fofo aqui em rede social, ela vai ter que se comunicar a partir de agora, escrevendo bilhetes nos pombo correio. Nos pombo correio. Vamos ver se ela vai pegar. Em vez de ficar em zap zap, em facebook, essas coisas, muito melhor um pombo correio, você bota um recado, ele leva. Nunca vença a franquia, não precisa botar crédito. Não paga imposto e nada. Homem, homem, homem. Mulher não tá lá. Homem, 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 homem. Alô? Opa, tudo bom? O que tá falando? É Dona Joelma que tá falando. Uhum. E quem é você que tá falando? Dona Joelma, o que tá ligando pra senhora? É sobre os pombo correio que a senhora tá usando pra levar recado pro povo. De levar recado? Sim. Não, mas aquilo foi daqui não. Hã? Pode ser algum troço, porque daqui não, porque eu não criei o pombo, é o que eu não liguei pra ninguém não. É porque os vizinhos estavam reclamando que a senhora tava utilizando esses pombo pra mandar recado, dizendo que alguém era cojo, dizendo que uma pessoa da rua tava devendo, entendeu? Não, porque aqui não, eu não tô sabendo de nada, amigo, eu não tô sabendo de nada disso. É, certo que a senhora tá espalhando fuxico com esses pombo. E aqui eu não, aqui eu não sei, porque não tem esse negócio de dia, aqui eu não aceito esse negócio de chanfudo, não. Ah, porque o pessoal tá reclamando, é justamente isso, Dona Joelma, que escreve os bilhetinhos, sabe, bota ali na pasta do pombo, aí fica dizendo, Ai, fulana tá saindo com ciclona, fulaninha chegou de mais de duas da madrugada e tá buxuda de fulano, entendeu? Não, pode ser a mulher lá que cria, porque eu aqui não crio não. Hã? E eu não sei nem quem cria pombo por aqui, eu nem sei, quer ver, né? Mas, Dona Joelma, a senhora não, assim, o pessoal não tá utilizando esses pombo pra espalhar fuxico não, né? Não, que eu saiba aqui não. Hã? Que eu saiba daqui não, da minha casa não. Hã? Pode ter sido alguém que ligou, mas eu mesmo, aqui da minha casa, não tô sabendo de nada, nem tem isso aqui, não vejo isso aqui, não. Mas, tu dito, Dona Joelma, que o povo tava espalhando, dizendo que era a senhora que espalhava, quem era que tava levando o chifre, devendo na missiaria, através desses pombo. Hã? Não sei disso, não. Foi, não, não, nem sei dessa história, não. Pode ser algum troco, pode ser algum troco, né? Pois foi um desses pombo que se revoltou por trabalhar de graça, que ligou pra gente e entregou, dizendo que a senhora passou cafifo pra ele. Ah, repreendido, em nome de Jesus. Além de passar pulga. Hã? Eu mesmo me livre, eu sou casado, eu tenho respeito, tenho meu marido. E as pichilindas que a senhora passou pros pombos? Ah, repreendido, em nome de Jesus. Aleluia! Tá repreendido? Por cinco pombos, né? É verdade, mas quem tá querendo começar uma criação de cafifre, ele se alimenta de quem? De milho. É a mesma coisa que os bichos comem de pé, não é, amigo? É a mesma coisa que os bichos comem de pé, não é, amigo? Alô? Não, mas a senhora não vai pedir desculpa ao pombo, não. Ó, não tô fazendo café de bicha, não. Ah, repreendido, em nome de Jesus. O pombo quer lhe usar como estátua pra obrar na sua cabeça. O homem vai te lascar. Ô, bicho, pra gostar de fazer cocô na cabeça da gente é pombo, não. Ele se dá, é o crime. É, ainda bem que a vaca não sobe em árvore, não. Pegou árvore, hein? A joelma, o negócio dos pombo. Homem, 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 homem. Alô? Ô, pai, tudo bom? Tudo bom. Eu queria falar que a dona joelma era sobre o pombo correr, não sabe? Que pombo correr, menino? Os pombo correr, que joelma passei doença pra eles. Eu tô aqui querendo saber onde é que eu vou botar eles. No c**** seu. Bem direitinho, cabe bem direitinho. Bem direitinho, cabe no c**** seu assim. Se entra até sem cuspe. Ó, eu sou pai de família e um homem sério, viu? Você, ó, você quem tá ligando pra cá e faça mil favor, que eu não ouço. Por favor, aqui eu termino. Na hora que eu lhe pegar, eu boto, eu, eu boto você na justiça. Se você ainda continuar a ligar pra cá. E a senhora liga as trompas, porque eu sou casado, viu? Você pode ser casado, você pode ser o que você for. Você, por favor, deixe de fazer, de conversar besteira e dizer coisa feia aqui comigo. Tá entendendo? Não. Olha aqui, tem rastreador e vai ver. Tá vendo aqui seu número, tô vendo seu número. Vou mandar a polícia aí na sua casa, viu? É minha casa, é uma casa séria de família, viu? Tua mão é uma chifreira. Teu pai é um corno, um viado. E tu é sem futuro. Seu ladrãozinho safado, macumbeiro, maconheiro, vai meter o fome do seu c***, seu viado. Não é nem um viado. Prazer do meu chifreira, eu não sabia que a senhora liga no chifreira. É mó. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ei, continua com o laranja lá no chá em que puxo e uma pegada de ó. Tem um porro bruto de nós. Por aqui é um porro, é um porro, é um oxe. Caboche. 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 Tchau, tchau.